Anteriormente na porcaria do Chuck. Olha o Briggs se soltando na dublagem, velho. Eu tô procurando uma festa. Caraca, velho. A criancinha com a fantasia de Chuck. Cara, o Charles, ele já nasceu meio que psicopata, mano. O destino dele já era mesmo, tipo, ser assassino. Eu queria poder, sei lá, proteger você. Sim, a voz é mó de adulto, cara. Não é que tem 14 anos. Talvez se colocassem em adolescência pra dublar, ia ficar meio infantil. Talvez ia destoar um pouco. Aí colocaram os dubladores de Riverdale. Mas no fim, você tem que achar a vítima sozinho. Meu Deus, o Chuck dando um tutorial de como matar alguém, velho. Só vocês dois. Pô, e a mina vai correr com roupa de frio, mano. Moletom, calça. Vai ficar um nojo depois, só o suor. O que você tá fazendo? Mano, eu jurava que esse cara era a loirinha lá, mano. Ilusão de ótica da... O Chuck é o meu melhor amigo. Eu quero o Chuck. Meu Deus, as filhas dessa família aí são insuportáveis, cara. E olha que a menina ali é gênia, hein. A menina é tipo o Messi, velho. Só que dá pintura. Pô, aí sim, hein. Caraca, o moleque tá realmente levando a sério. Matar a pessoa, mano. Ao invés de ele fazer uns vídeos com o Chuck, mano. O boneco falante pra viralizar. Fantasia de pai morto no Halloween. Eu acho que entendo por que você interpretou errado. E tinha outra interpretação. Ela é fora de contexto, pô. Calma. Olha, eu sinto muito ter te magoado. Nossa, essa loira é muito insuportável, velho. Mata logo, velho. Mata logo. Não pode levar ele por nada no mundo. Você nunca vai pegar ele. O moleque é muito burro, velho. Entrega logo o chupe, velho. Ele ia querer me livrar desse boneco descansado. Eu não podia matar a Alex na garagem. É muito arriscado. O chupe tá virando o maior amiguinho dele, cara. Vai tomar no... Vamos dar pra ela o que ela quer. Pois é. Entrega o chupe pra ela e... Deixa que ela se vira lá. Mano, o chupezinho sentado, cara. Tá tão fofo. Sentadinho ali no chão. É isso que a gênia tá fazendo. Brincando com o boneco. Ela devia estar resolvendo equações matemáticas, velho. A mais velha não tem mais jeito, não, cara. Essa aí tem que devolver. Eu queria que o Chuck voltasse a ser um humano, velho. Esse negócio de ser um boneco a vida toda é muito chato. Ele tinha que voltar a ser o Charles Luray. O Chuck disse que a vida é curta. Ele quer ver o noticiário. A irmã pensando, cara, a mais nova tá maluca. Andadinha, andadinha. Aí toma, no... Se chupe, velho. Eu trouxe a sua favorita. Cortesia dos meus pais. Caraca, ela faz isso na frente do boi, mano. E o cara nunca larga. Nessa série tem o Dambalá, tem o Dembélé. Uma vez um elfo encantado que morava num pé de caqui. Aí, menina. Eu vou lá matar a tua irmãzinha. Tá afim de ir? Ai, eu tô com fome. Vou não, meu parça. Vai lá, fica avontes. A casa é sua. É minha irmã, eu sei. Mas vai lá. Oxi. Oxi, oxi, oxi. O que é isso, mano? Que rolê furado. Nossa, mano. Olha o rolê, cara. Todo mundo de fone. Meu Deus. Cadê o S. Ramila pra ver isso? Olha lá, ó. O boi, tem uma balada em Londres que todo mundo usa fone. O cara filmou as pessoas dançando e só dá pra ouvir o tênis raspando no chão. Caraca, essa ideia é muito de jumento, mano. Esse bagulho é muito vergonha alheia, pelo amor de Deus. Mas é coisa de jovem, né? Jovem tá permitido ser idiota. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Exato, cara. E é a única fase da sua vida que é permitido ser assim. Ah, eu acho que é a cena do serial que ele é matando os pais dele. É assim que ele virou, então, um psicopata, velho. É o assassino das 16 facadas, mano. Essa música tá certa, mano? Que dança é essa, velho? Apacadinha, apacadinha, velho. Caraca, muito memes. O cara não tem força pra tirar um boneco de cima dele, velho. Caraca, coitado, mano. Esse moleque não fez nada a série inteira e morreu de graça. Mas que solidão. Pior que ela vai estar tão maconhada que ela vai achar que tá vendo um boneco falante que se mexe, velho. O bonequinho é a perninha, é muito foda, velho. Puxa esse boneco, velho. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, o que é isso? Virou premonição e ele não para, não. Ae, pãe. A miséria, era só fazer isso. Filha da p***. Censurar o vivo. Desculpa. Esse moleque passa a série inteira chorando, velho. Não é possível, não. Terceiro episódio, indo pro quarto e o moleque tá nessa choradeira. Eu acho que o Charles, ele é um enviado do inferno, mano. Tipo o Michael Myers. Mas o maneiro do Michael Myers é porque ele é tipo uma entidade, né? Uma força, assim. Não fala nada, não faz piada. Agora o Chupi, todo descacado. Ah, e a loira desgraçada não morreu, né? Ficou nessa enrolação da p***. Do jeito que essa loira é insuportável, ela vai morrer só no último episódio da série. Um baseado botou fogo na casa. Mas eu acho que é porque o tecido era altamente inflamável. Só pode ser isso, mano. É lógico que a loirinha sobreviveu. Então era ele falando? Sim, Sherlock. Loira do c***. Alguém matou ele. Ele não morreu. Mataram ele. E esse hospital é que tem neon. É verdade, cara. Tá parecendo um quarto gamer. Você não torturou demais o pobre garoto? Não, e ele... Não, não torturei ainda não, mano. Ele merece mais. O Oliver foi esfaqueado até a morte. Olha esse moleque, a reação, véi. O Oliver foi esfaqueado até a morte. Não faz sentido! A minha mãe perguntou sobre o seu boneco. Seu boneco? Só lembro da música. Deixa eu botar meu boneco, mano. Mas é meio perturbador um garoto ser obcecado por quem. Não culpado nenhum. O pior é que é mesmo, véi. Esse pessoal que curte true crimes aí, véi. Eu tenho medo dessa galera. Ela fica viciada em psicopata. Isso é patético. Caralho, os maiores consumidores de true crime são mulheres. Caralho, é verdade, mano. Tanto que os maiores produtores de conteúdo desse tipo de... De conteúdo são mulheres mesmo, véi. Caralho, é bizarro, né, mano? É sempre assim, cara. O maluco dopado, maconhado, fora da realidade. Aí o Chup aparece. Nossa, Tiffany, cara. Gasosa. Como está a história, meninos? Boa pra cacete. Caralho, velho. Caralho, mano. Ele conseguia ter uma vida normal enquanto ainda cometia crimes, véi. Mesmo nessa idade. Estou tentando ser legal. Mas você não é legal. Tudo aconteceu por causa de você. Pior que esses dois são muito chatos, véi. E esse moleque realmente toda hora. Tá bem, tá bem. Ó, vive chorando, véi. Vira homem, p***a. Queria mesmo que eu morresse. Ai, c***a. Não, sua filha da p***a. Só imitou o pai dele morrendo. Sim, você deve ter um problema muito sério pra querer matar uma pessoa. Eu não queria matar uma pessoa, tá? Papai, o moreno tá aí. Mano, olha o nível do diabo, cara. Essa loira é uma filha da p***a, velho. Porque você é má. Empurra daí, mano. Empurra daí. Aê. Deixa. Ai, meu Deus, cara. Eu só soltava na p***a e o mundo vai ser bem melhor. Olha esse linguajar aí, Briggs. O anãozinho, cara, tentando passar a lambida ali, véi. Igual o David Jones, véi, no R4 Remake. Nossa, eles estão se esforçando tanto, cara. Cuidado. Cuidado, vai ferrar você. Ai, véi, eu nunca vou tancar, cara, a corridinha dele, véi. Caraca, que bicho filha da p***a, comendo os doces da criança, véi. Nossa, sim. C***a, bem na coluna. Primeira vez que eu te vi, eu não suportei olhar essa tua cara ridícula. Sei lá. Talvez eu só esteja projetando. Caraca, o Chuck, ele entende muito de psicologia, véi. Ele deve ser formado. C***a, até pelas unhas, mano. O que você está fazendo, acordado? É de caputo. Quê? É o caputo? Os caras foram amigos na infância. Eu acho que esse serial killer se conhece tudo, mano. Charger Dewey, o serial killer de Hack and Sec. Quem? Nossa, você só sabe ler revistinhas de moda? Esses diálogos são incríveis. Era conhecido como estrangulador do lago, mas nunca estrangulou ninguém. Hã? Parece um nerd, por acaso? Parece imbecil. E o Oliver, queria que ele parasse de implicar com você? Eu não fiz nada, eu juro. Pior que o moleque age igual um culpado, véi. Esse moleque, ele lembra aquele amigo do Shazam, véi. Que andava de muleta. É sempre a mesma história. O Chuck mata e ninguém acredita. Pô, mano. Me dá um ódio isso. Mas pelo menos tem, tipo, três personagens que já sabem que ele tem vida, né? Pô, véi. O Chuck é muito divertido. Não tem como. Porque esses personagens humanos aí estragam a série de tão chato que eles são. O Chuck ele conserta, véi. O Chuck é muito divertido.